Segundo retiro Namastê Ayur Experience Vivências completas em bem-estar O primeiro exercício que a gente vai fazer é permitir que depois desse chazinho que a gente tomou com mel para o nosso vata a gente faça um novo exercício para permitir que a nossa respiração esteja aqui também e um novo exercício que a gente vai fazer é Bássica Bássica que significa a respiração do crânio interlosente basicamente a Bássica é a respiração do fórum o outro que a gente vai fazer mais tarde seria o do crânio interlosente a Bássica a gente vai pegar o nosso pulmão e fazer com que a gente tenha uma compressão muito rápida ok? só que para fazer esse movimento que é mais fácil a gente vai usar os nossos braços para fazer isso então a gente vai deixar um pouco se está nessa costura do diamante e a gente vamos fazer assim um teste de ar ok? a gente mova com os soilas cuidado com essa região daqui pode fazer o movimento mais para trás tá? a gente pode comprimir o pulmão nessa área do pulmão tanto faz, tá vendo? o que a gente quer fazer é que o ar quando o braço está aqui embaixo a gente tira esse ar para a gente oxigenar o pulmão certo? então vamos primeiro fazer assim ó só leva o braço a arma vem as duas mãos lá em cima e deixa mais para cima bem aqui em cima tipo o pulmão isso agora você deixa esse braço cair qual que é a verdade? é me dar um tanquinho aqui embaixo está estourando? dá um pouquinho presente então a gente vai fazer esse movimento esperando deixa o ar entrar e aí quando o braço descer a gente quer fazer a gente quer fazer uma compressão que nem está ali a parede a gente tá? então leva a parede para fazer ok? então vamos lá então expira expira isso expira expira isso a gente vai fazer nesse ritmo um dois um dois a gente quer deixar o pulmão abrir bastante ok? então a gente vai fechar os olhos e vai inspirar um e vai inspirar dois a gente vai fazer isso umas boas quinte vezes tá? tudo de material particular que eu vou abrir faz parte da vida dentro da igreja a gente está acertando isso então aí foi? as mãos as mãos elas abrem bem aqui em cima tá? as duas e elas abaixam fechando ok? então se sair muito muco daí a gente fica feliz o objetivo da gente é esquentar e secar o excesso de muco quando a gente não entra ok? isso então a gente vai fazer olha um ritmo que vai sair mesmo assim então vamos pegar a questão do ritmo um dois um dois um dois um dois um dois um um dois um dois Tchau. Relaxa, deixa a mão sobre as costas, a mão voltada para o céu. Observe como é a sensação que você sente no seu corpo. Essa é uma sensação mais de frio ou de calor, mais frio ou de leveza. Alguém com alguma sensação de dor de cabeça ou algo parecido. Por acaso, se tiver alguma dor de cabeça ou qualquer desconforto na testa, tem que ver que o ar, você pode fazer menos força na respiração. Não há muito sentido, mas tem gente que faz assim. O objetivo não é esse, certo? O objetivo é um foco. Mais na velocidade que a gente está fazendo essa compressão. Vamos fazer de novo? Vamos lá. Colinhos fechados. Descuração de transmissão. Se quiser, a velocidade também é para o lado do outro meio. Essa postura é melhor para o lado do mais pessoal. Sorriso no gosto. Um pouquinho mais. Vai um pouquinho mais. Isso. Ótimo. Agora eu mantenho. Toda vez a parte do meu corpo. Vem lá para o coração, sua visão. Inspiração de transmissão. Respira. Nossa, bom dia. Vamos lá. Inspira. Respira. Un. Dez. Um. Dez. Um. Dez. Passira. Um. Dez. Dez. Aí relaxa, pode manter o sorriso no rosto. E agora é um momento, se você preferir, assinar aquela outra sua arma, pegar o papel assim do lado. Se você puder botar a minha garrafa para fora, deixa as mãos sobre o corpo, expõe o papel para o céu. Se você quiser, novamente, assinar um pouco. Agora a gente vai fazer a terceira e última comanda de baixo. Põe a sua vida assim, de janela a janela. Veja um pouquinho mais para você virar. Deixe do lado do coração, deixe o coração aberto. Respiração, sensação. E juntos, no mesmo ritmo, vamos. Inspira. Respira. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Mais uma. Um, dois. Um, dois. Relaxa mais uma vez, observe as sensações, veja se o joelho está tendo, veja se o corpo está mais frio ou quente, qualquer que seja a sensação nesse momento, observe, vê se você se sente mais preguiçoso com o som, com mais esperto e ativo, tudo bem, faz o horizonte, então esse exercício que fora pessoas grávidas de intervenção, todo mundo pode fazer, tá, muito bom para dar um baixo, ele é um grande gol aí no lugar dele, ok? Pode fazer isso dois dias por dia, se precisar, tem um bom presente elétrico no início do dia, para que ela peguei, se machinou, sabe? Então, ótimo, ok? Pode sentar na posição muito confortável, se preferir agora, essa também é uma posição boa, tá? E agora a gente vai fazer um exercício que é para limpar o que fica na garganta, nessa hora, ok? Então, normalmente a gente faz assim, né? É uma ação natural, basicamente, do nosso corpo. Fazer essa, agora a gente vai fazer essa, que eu chamo de cachorrinho. Primeiro, vamos descobrir como é que faz isso, ok? Vamos fazer a respiração da arco-feira. Como é que é a respiração da arco-feira? Sabe que é a arco-feira? Né? Só que a gente vai fazer essa respiração quando está exagerando, então eu vou fechar. Então, expirar. Tá sentindo o seu mamãe? Tá sentindo? Sentiu, sentiu? Agora procura fazer dessa mesma forma, só que com a boca fechada. Agora, expiração. É quando vocês verem assim. Se dá, expirando mais a palma. Sempre trazendo mais movimento aqui para a região de estresse da garganta. Deu? Deu para fazer? Eu vou fechar. Ficou? 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 Beleza. Essa se chama a respiração Jai, ok? U Jai. U é para cima. Jai é vitória. É uma respiração que nos deixa mais confiantes, ok? Então, a gente vai fazer essa respiração branca. Só que mais fortes. Vamos ver o que ele consegue. Viu como é que, instantaneamente, ela mexe na garganta. Então, a gente vai fazer essa respiração. No final, provavelmente, você vai descer. A gente vai descer. É isso. Isso. Isso deve ter uma porta aberta. A mãe. 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 A postura do Vajra Sina não precisa ser assim. Ela assim, como você estava, no patinho, não é não. Porque dá muita pressão pelo patinho. Mas, mas é isso. Pior, no pé. Tudo bem. Mas, ela se assenta nessa posição que a gente chama de postura doce. Sukhasina. Sim. Na verdade, Sukhasina é coisa de dois perangos cruzados sem tal um em cima do outro. Isso já é para o máximo. Sim. É isso. Postura do chinesinho ou do indiozinho. É... Esse exercício, ele é muito bom para quem acorda com um muco. Assim, sabe? Acorda cheio de um monte de coisa presa. Então, a gente faz a bástica. Aquece, derrete esse muco. E depois pega ele e ajuda o movimento aí para dentro. Minha espinha. Ahhhh. Eu não posso fazer muito desfile do minho espinha. O quê? O quê? Ahhhh. Okay? Então, esse são os dois exercícios de inspiração que a gente vai fazer hoje, e depois a gente vai fazer mais... Mas, a gente tem a proposta do mesmo tempo pra fazer o mesmo na tela. Uhhhh. A vez a gente estava um pouco mais seca. Vamos lá, sol. Não. O objetivo não é deixar ela assim, deixar ela assim, quando a gente para, a gente vai lá com a água, ok? Certo? Tá bom. Então, com isso a gente fecha os nossos dois exercícios de respiração que a gente vai fazer agora e a gente vai ficar de pé. Tá bom? Agora a gente pode... É. Aprendizado, descanso e muito bem-estar. Participe você também desta aventura.